Viva a titia! Afinal, ela nos uniu aqui, né? Eu tenho certeza que a mulherada toda tá aqui com a cidade da Rádio. Boa noite, boa noite. Mamãe, a pisca! Mamãe, a pisca! Mamãe, a pisca! Mamãe, a pisca! Suspretei os saltinhos da pão de manhã. Eu não me engano, mas eu me importava a casa pra fora. Chora, tá lindo! Vou lá na minha vida, desistado. É o seu nome, pode deixar o seu lugar. Eu não me engano vou deixar o seu que lhe propaga. Acho que a saúde e as vezes a dor. Se eu tenho certeza que a vida me adorbe, Então é que eu tenho certeza que a vida me manda. Eu não tenho certeza que a vida me manda. Meu amor, meu amor, meu amor! Música E aí E aí Saúde vai ser certo Eu sei a moça E aí E aí E aí E aí E aí E aí E essa luz é tão desfeita Como vai tudo bem A gente sabe que a minha mãe foi passando o mar Eu vou chorar de ter a casa e morrerá Com o coração A gente sabe que a minha mãe foi passando o mar Cheia de casa, a beijão de prata Eu vou te sentir feliz Se você quiser que eu seja aqui Seja aqui pra saber Saber o que Eu não sei pensar em meu pai Seja aqui pra você Quando eu te amo e sempre por lá Pra me dizer que a minha mãe foi passando o mar Eu não sei pensar em meu pai 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 Amém. 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 Al Joan Sampani. Amém. Amém. Mésиход Italki. Amém. ело. Amém. 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 será a forma de плох не 멋있 força... Amém. Americas. Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí